Bomba! Camila parte pra cima de Graciele. Olha, todo mundo sabe que Zilu, inclusive, já tinha dito que a natureza mais danada dos três é de Camila, que ninguém se engane com aquela baixinha. Ela diz que ela é defensora total da mãe, ela desconhece Graciele. Diz que teve uma reunião em que ela e Graciele estavam. Diz que ela nem tomou conhecimento se Graciele estava ali. Que Graciele ficou muito desconcertada, muito chateada. E não teve nem iniciativa de falar com Camila. Camila diz que Graciele quer destruir a relação e que ela não vai dar espaço pra ela ficar denegrindo a imagem dela. Basta o que ela já fez com o Igor e com a Vanessa, que ela atura, porque Zezé apoia a Vanessa, né? Vanessa não se afasta da vida por causa da dependência do pai. Não é que ela goste de Graciele. Camila tem a personalidade da mãe. Eu vou continuar falando aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. A situação entre Camila e Graciele só reforça como essa família está mergulhada em conflitos e ressentimento mal resolvido. Se Camila realmente tem essa postura de desconhecer Graciele em encontros, isso demonstra que as feridas familiares ainda estão abertas e que as mágoas de Zilu continuam reverberando através dos filhos. Essa lealdade de Camila à mãe é admirável, mas também evidencia que convivência entre as partes envolvidas é praticamente impossível com Camila claramente se recusando a dar qualquer espaço ou validação para Graciele. Por outro lado, Graciele parece estar numa posição complicada, sendo vista como a responsável por destruir a relação entre Zezé e Zilu. A percepção de que ela teria denegrido a imagem de Camila e Vanessa só piora o cenário, tornando qualquer tentativa de reconciliação ainda mais improvável. Enquanto Vanessa opta por uma postura mais neutra, talvez pela dependência emocional e financeira do pai, Camila com sua personalidade explosiva parece não estar disposta a tolerar nada que ameaça a imagem da mãe. A polêmica aqui é clara. Será que Camila está apenas protegendo a mãe ou já ultrapassou os limites ao manter um clima tão hostil? E, Graciele, será que realmente tem essa intenção de prejudicar? Ou é vítima de um cenário em que todos vêm como um vilã independentemente de suas ações? Essa história ainda vai render muita dor de cabeça. Deixe aí o comentário de vocês. Tchau. Tchau.